E nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Suriname, país sul-americano que faz fronteira com o Brasil. Um encontro de extremos. Jair Bolsonaro, presidente do maior e mais populoso país da América do Sul, foi recebido com todas as honras no Palácio do Governo do menor e menos povoado país do continente, o Suriname. Com 615 mil habitantes, com 7 em cada 10 deles vivendo abaixo da linha da pobreza, o interesse pelo vizinho que faz fronteira com os estados do Pará e Amapá aumentou depois da descoberta de jazidas marítimas de gás e petróleo. O mercado aqui pode parecer diminuto para alguns, é um país de 600 mil pessoas, mas a economia do país vai ser completamente transformada. No único dia da visita à capital Paramaribo, Bolsonaro e também o presidente da Guiana, Ifran Ali, foram recebidos pelo presidente local, Sean Santoki, eleito em 2020 pelo Parlamento, para um mandato de cinco anos. Na pauta, além das questões relativas ao petróleo e gás, também foram abordadas segurança nas fronteiras, aumento da balança comercial e a situação de milhares de brasileiros que vivem aqui, muitos deles ilegalmente. O presidente Sean Santoki agradeceu ao Brasil as doses de vacina contra a Covid e contra outras doenças que foram doadas, ressaltou a cooperação entre os bancos centrais, a justiça e a polícia para o combate de crimes transnacionais e, claro, quer resultados concretos na extração de petróleo e gás natural. Suriname e o Brasil vão, portanto, continuarão a long-lasting partnership. Temos a oferecer ao país a nossa expertise na prospecção de petróleo e, para isso, trouxemos o nosso ministro das Minas e Energia. Eu cumprimento e agradeço o que conversamos há pouco na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás. Obrigado. 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 Obrigado.